Vai! 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 Niciodată nu ți-am zis Vai! Vai! Fara să te-ai du la valism Uuh! Uuh! Niciodată nu ți-am zis Uh! Uuh! Fara să te-ai du la valism Aaah! Să-ți-am bat de gajile mă Și să-ți bau veterile Vor mai! Vor mai! Vor mai! Vor mai! Vor mai! Vora mai! Vor mai! Vor mai! Vor mai! Vora! Vora mai! Vura! Música 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 Para o Raul, para o Iriaça, para o Georgiana, para o Nevasa, para o Maria, para o Dota Sala e Samuel, para toda a lumea presenta, 2 miliardos, e vem a continuidade, para a lumea presenta, 2 miliardos, e com o Dota Sala e Samuel, para o Salto Sala, para o Dota Sala, para o Runa, para o Dota Sala, para o Dota Sala, 1 miliardos, e vem a continuidade, Vamos lá. Música 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 Música